Hello guys! How are you? Doing fine? Nessa vídeo-aula de hoje eu vou te ensinar qual a diferença de lend e borrow. Lend e borrow. Se você nunca ouviu falar nessas duas palavras, ambas significam emprestar, mas tem uma pequena diferença aí entre elas. A forma de usar o lend é quando você vai emprestar algo que é seu para outra pessoa. For example, I don't like to lend my staffs. Eu não gosto de emprestar as minhas coisas, ou seja, eu não gosto de emprestar o que é meu para outras pessoas. I don't like to lend my staffs. Do you lend your clothing to others? Você empresta suas roupas para outras pessoas? I will lend you my towel. Eu vou te emprestar a minha toalha. I will lend you my towel. Sendo assim, a gente entende que lend é quando eu empresto algo para alguém. Eu dou algo que é meu para outra pessoa usar naquele momento. I lend. Já o borrow eu uso quando eu vou pegar algo emprestado de alguém. E aí, por exemplo... Can I borrow you some money? Can I borrow you some money? Eu posso pegar emprestado um dinheiro seu? Can I borrow you some money? Can I borrow your eraser, please? Can I borrow your eraser, please? Posso pegar a sua borracha emprestada? I borrowed some books from the library. I borrowed some books from the library. Eu peguei alguns livros emprestados da biblioteca. Ou seja, eu peguei emprestado. Eu não emprestei. Resumindo, quando eu empresto algo para alguém, I lend. Quando eu pego algo emprestado de alguém, I borrow. Eu peguei emprestado. Eu emprestei um lápis para a N. Eu peguei emprestado um lápis da N. E aí, pessoal? Conseguiram entender a diferença de lend e borrow? Eu espero que sim. Mas se surgir ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a Titor pode te responder. Não esquece de deixar aquele comentário praticando o que a gente viu durante o vídeo. See you next class. Bye bye.